Olá, aqui é o VTuber trazendo mais um jogo para vocês, desta vez eu trago mais um jogo para vocês de anime e por incrível que pareça, antes de mais nada, já curta o vídeo, ative o sininho de notificação se você ainda não é inscrito para estar recebendo as notificações importantes do canal, para você ficar por dentro também tem o Pix, caso você queira doar, tem o Pix na descrição, doa em qualquer valor para incentivar o canal a crescer e, minha hoje eu postei um jogo parecido com esse daqui, alguns meses atrás que era jogo de RPG só de animes femininos, só garotas do anime, dos jogos de videogame e lançou um jogo parecido, só que esse aqui tem algumas coisas bem interessantes dentro do jogo que vale a pena estar testando ele, já curta o vídeo, é muito importante, assista o vídeo até o finalzinho porque muita gente faz perguntas que já está no vídeo, então antes de fazer as perguntas, assista todo o vídeo até o final para vocês entenderem como funciona, antes de mais nada, isso é muito importante, antes de fazer qualquer pergunta porque já está tudo no vídeo, quem não é inscrito saiba disso e vamos colocar o nome bom, então é, pelo que eu entendi que está totalmente em inglês, tem um personagem masculino e feminino no começo você vai colocar o seu nome aí, ele tem alguns doladins, mas eu achei que os doladins são bem rápidos tem um modo de história também que dá para cortar, e os gráficos são esses, tá, ele tem um meio estilo de smoothing, né, que fala que são os personagens bem pequenininhos, cabeçudos e um 3D aí de gráfico no efeito pelo menos, né é tipo um 2D.5, 2.5D, que é um dos gráficos aí meio 2D com mistura de 3D então é um jogo assim que vale a pena só pelo gráfico, tá, os personagens também são bem interessantes aqui por enquanto está vindo uns personagens bem legais para mim, e dá para saber quais os personagens que vai abrir, tá porque tem uma lista que mostra todos os personagens que você tem dentro do jogo, né mas aqui no começo ele é parecido com os jogos de adulto que eu já postei aqui, que ele começa com a raposa você usa 9 causas, você faz a batalha ali no início, e tem já um grupo ali só para mostrar uma gameplay como é que é, né no começo, ó, então tem bastante efeito, os ataques, tem uns personagens ali que você vai deixar forte, né abrir também uns personagens raros também no meio do jogo você vai ter que adicionar amizade dentro do jogo, né vai ter que fazer as batalhas, missões, eventos, para estar conseguindo aí abrir mais personagens e fazer upgrade neles, claro então aí tem bastante, é, você vai ter bastante vídeos aí no jogo tem esses personagens que eu não sei quem é, deve ser deusa, ter escrito deusa, né e aí começa o jogo, tá, então já de início dá para ver alguns personagens ali, tá é, dá para entender que são boss você vai jogando ali nas batalhas e vai abrindo ali os boss para você estar, né passando aí a próxima etapa da história então tem bastante conversação que você pode cortar aqui começam as batalhas começa, começa que esse personagem, acho que é do Dump Slayer, né esse aí eu não tenho certeza então tem uns efeitos bem legais mesmo, lembra um pouco de console aí jogos de console aí esse aí deve ser do One Piece abriu mais uma maid SR, né, o nível de herói que ela é uma estrela nível 1 nível 6 agora, né coloquei minhas guerreiras no nível 6 então só para vocês entenderem, é, são personagens femininos aqui no começo mas tudo indica que também tem um masculino, tá então vocês vão poder usar entre os dois já postou um jogo parecido com esse aqui, mas simples, né alguns meses atrás é, muita gente acha que não assistiu o vídeo porque tem pouca visualizações mas é um jogo muito parecido sim e bem legal também, tá, vale a pena ir principalmente porque tem Chun-Li, então quem gosta de Street Fighter vai gostar de colocar Chun-Li na equipe as batalhas são meio, meio fracas no começo, bem devagar mesmo mas depois vai acelerar aí foi, essa maid não sei de qual anime que é esse personagem deve ser Ren não tenho certeza eu acho que deve ser algum anime recente então aqui eu posso recrutar alguns personagens vamos ver que vai abrir olha, tem, bem legalzinho, né é, esse aí eu conheço Evangelion, né do anime Evangelion Rei Ayami Ay, Ayami é isso? Ay-A-Nami então olha, chega por capítulos aqui você vai passando os capítulos, né vai fazendo as missões aqui, as batalhas Luading rápido ah, então agora o boss o boss e eu seria o quem? ou é o Ryu? eu acho que é a Ryu, né na verdade é o Ryu Street Fighter aqui no começo é meio lento mesmo essa questão de batalha e mas como eles tem escombros então acaba que eles detonam mais de um personagem por vez então é uma boa e acabou essa batalha então acho assim a questão que mais assim, pesou pra mim acho que foi a questão de história que é bem chatinho tem muita conversação e tá em inglês bom, bora lá para o meu tutorialzinho porque tem aqui no canal o tutorial também de como passar em cortador tem dois, três vídeos se não me engano e também nos vídeos da gameplay, né como muitas pessoas não querem assistir o vídeo, né pra apoiar o canal eles ficam perguntando o que já tá no vídeo, né e as vezes anteriores também, né como eles mas vou ensinar vocês aqui a fazerem também de novo, né pra ficar registrado aqui é vocês vão vir aqui no vídeo vão assistir ele inteiro claro vão curtir ativar o sininho de notificação assistir até o final pra tá incentivando o canal apoiando o canal na descrição na descrição tem um link de download vocês vão escolher o link aí, né ele vai abrir esse site vamos esperar um pouquinho são vários sites, né mas normalmente eu uso esse daqui, ó e aí por enquanto, né eu vou clicar aqui vai abrir outra página por enquanto tô usando esses encurtadores até monetizar o canal também preciso preciso desses incentivos de vocês com curtidas isso que é importante pra quando bater 10 mil inscritos pelo menos, né aí sim eu vou tirar os encurtadores então eu preciso desse apoio aí, incentivo quando mais vocês curtem compartilho mais dá incentivo aí pra tirar o encurtador bom, aqui vai esperar alguns segundos aqui ele é o botão de baixo que é o mais importante ele vai abrir um site caso abri uma propaganda vocês voltam no site apertam de novo no botão verde e abrem aqui o download pra vocês aqui tá indo o APK Combo mas pode ser também a Play Store e o S que vai abrir, tá depende muito do link que vocês vão escolher às vezes também tem da Play Store também aperta de novo ali verificando porque apareceu um ponto exclamação vermelho, né como se tivesse falhado ele vai carregar de novo aí ele vai abrir o site com seu download então é isso espero que tenham gostado obrigado quem ficou até o final do vídeo isso é muito importante pelo canal curtidas etc e tchau tchau Tchau, tchau.